Bom juro, esse é o Luciano do blog EuFaloFrancês.com.br e hoje eu estou aqui para te falar um complemento sobre a memorização que é, como eu já te falei no outro vídeo sobre a parte de memorização se você ainda não viu esse vídeo, o link vai estar aqui abaixo sobre repetição, a gente sabe que a memória ela fica a curto prazo e a longo prazo e a base com que você vai repetindo as suas lições, o seu aprendizado fica na memória fixa, vai fixar dentro da sua memória então hoje eu vou te dar uma dica bacana sobre como você aproveitar a repetição do seu aprendizado sem você ter que repetir muito e qual o tempo que você deve fazer isso e eu vou falar para você sobre isso agora Ok, na verdade é o seguinte, as pessoas se confundem um pouco sobre revisão quantas vezes você tem que repetir uma revisão para que ela saia da memória da memória aleatória, da memória a curto prazo para a memória a longo prazo ou seja, para a memória fixa então é o seguinte, o pessoal às vezes estuda uma lição hoje daqui meia hora estuda de novo, hoje à noite estuda de novo amanhã estuda de novo e estudos foram comprovados que esse tipo de estudo ele vai cansar, estressar o seu cérebro esse tipo de repetição de revisão como que deve ser feita a revisão de um modo com que você coloque esse aprendizado de forma definitiva na sua memória vamos lá você estudou a sua lição hoje você estudou determinado assunto hoje você vai pular dois ou três dias e vai repetir nesse intervalo você vai fazendo outras lições então você vai acompanhando e enchendo toda a sua semana todo o seu dia, todo o seu mês mas essa de hoje você vai repetir daqui dois ou três dias estudos comprovaram que aquilo que você estuda uma vez de cinco a sete dias se você não rever o cérebro vai falar isso não é importante e vai jogar de lado e não vai deixar isso para você aprender tá ok? então seja, daqui dois ou três dias você vai revisar o que você viu hoje depois, daqui dez dias a partir do primeiro dia vamos lá vamos contar do primeiro dia, tá? dia zero dois ou três dias repete depois com dez dias repete de novo com vinte dias repete repete de novo é bacana, né? depois com vinte dias repete depois com trinta dias repete a partir do momento que você fez esse espaço do primeiro dia até o trigésimo dia essas repetições então vai dar uma repetição com dois ou três dias a segunda repetição com dez dias a terceira repetição com com vinte dias a quarta repetição com trinta dias você pode sim fazer a cada três dias desde que o assunto seja interessante para você desde que tenha interesse real interesse no assunto do que você está estudando igual eu já falei em outros vídeos e você tem que estudar dentro de assuntos que você tem interesse tá? mas essa forma é a forma mínima para você fazer as suas repetições se você fizer a repetição todos os dias pode gerar um bloqueio no seu cérebro automático não é que você vai querer bloquear isso vai acontecer automaticamente tá? então é interessante você dar um espaçamento sim nas repetições do seu aprendizado tá bom? se você está assistindo esse vídeo pelo youtube eu te convido a curtir o meu canal deixar um comentário se for pelo facebook a mesma coisa o seu comentário é importante para que eu possa produzir mais conteúdo dessa língua maravilhosa que é o francês essa língua do glamour essa língua apaixonante e eu te vejo no próximo vídeo tchau, tchau